Rápida, muito diferente do que a gente está acostumado, a respiração também, às vezes não vem no campo, mas sem desculpa, a gente veio preparado, a gente veio para tentar a vitória, infelizmente acabamos cedendo um gol com mais paciência, continuar fazendo bons desempenhos para tentar a primeira colocação no grupo. Sim, uma equipe muito veloz, uma equipe de muita qualidade, a gente sabia que ia enfrentar um jogo complicado aqui na altitude, jogaram bem também, fizeram um bom jogo, foi um grande duelo, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas isso é uma ponta importante também na Libertadores, continuar com pensamento positivo para conquistar mais vitórias. É, infelizmente foi um resultado, um empate, a gente veio pensando na vitória, fico feliz pelo gol, mas triste pelo resultado, claro que não é um resultado muito ruim, fora de casa, na altitude, uma bola muito rápida durante o jogo, é muito diferente do que a gente está acostumado, mas eu trocaria esse gol pela vitória, sem dúvida nenhuma, mas continuar com pensamento positivo, a gente vem vivendo um começo de ano muito bom, claro que a gente está cada dia evoluindo mais, e espero que a gente possa continuar com esse pensamento positivo. Estava focado ali dentro de campo, não sabia que ia sair, mas é mais um gol e a camisa do Flamengo, um jogo complicado aqui na altitude, mas pontuando na Libertadores que é importante também. Tínhamos aberto o placar já, mas a bola, como a gente sabe, ficou quando a gente teve mais espaço, tentamos jogar, talvez por algum momento perdemos tempo na bola, isso é o que mais complica aqui, faz parte do futebol, a gente tem que se adaptar rápido a isso, mas já aconteceu agora, levantar a cabeça, mas a gente semana que vem tem um jogo muito importante, em casa tem que pontuar com 3 pontos. Eu acho muito importante o jogo que a gente fez hoje, é muito difícil para a gente que não está acostumbrado a jogar na altitude, e hoje fizemos um grande trabalho, fizemos um grande trabalho porque tentamos sempre ir para frente, e obviamente ele jogando na altitude, em seu estádio, é muito mais favorável para eles, acho que fizemos um grande jogo do aspecto defensivo, eles se encontram com esse gol nos 80 minutos, depois de uma jogada que tem muitas coisas que aconteceram, mas acho que é importante começar não perdendo na Copa, sumar, e ir com tudo no jogo na semana que vem com o Palestino, que vai ser um jogo muito importante para todos, e pela marca, em algum momento ia chegar, mas temos que seguir, temos que tentar superar de novo a nova marca, e sempre tentar ir para frente, que é o que a gente tem que fazer. E que era a história, porque é fora? É, fica na história, muito contento com isso, mas hoje fica essa espina, né, essa espininha de quizás não ter levado a vitória para o Brasil, que era muito importante para nós começar vencendo, mas acho que é importante sumar, é importante não perder. Nós viemos com nove jogadores que tinham algum problema, nove, no último jogo, até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão, e eu não posso entrar com nove jogadores, com algum sentido, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores em um plantel com muita qualidade. Então, quando tu tem a necessidade, que ela é clínica, ou que ela é física, de um decréscimo, naturalmente, tu tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí, entram-se os nomes que tu citasse. Primeiro, trabalhar com a verdade, né, não adianta querer esconder essas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Por N fatores, mas ela esteve abaixo. Então, ela tem essa condição. Ela voltou, voltou bem melhor. Ela voltou bem melhor, fez o gol, e merecidamente fez o gol. E botou um volume muito grande. Botou o número de oportunidades, corrigiu aquilo que tinha de deficiência, e botou um volume muito grande. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro, numa jogada individual, num jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passo mais curto, né, pra que tu mantenha uma pós-de-bola como um calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também. O que aconteceu foi que o Milionários, com 10 homens, ele trouxe com uma marcação baixa. Uma marcação, pressão baixa, puxando contra-ataque. Por quê? Porque ela, como ninguém, não dava pra externar. Então, ele atrasou a sua linha de marcação, né, e talvez nós não conseguimos furar esse bloqueio com essa situação. Mas ele não voltou. Ele buscou o segundo gol. Talvez se ele quisesse ficar todo mundo atrás e não sair, talvez ele não saísse com a vitória. Mas não é característica dele. E nem minha. Isso é uma situação de covardia, que tá com o jogador mesmo. Não tem equilíbrio. Aconteceu porque o futebol proporciona isso. O lance individual tu é um passe, tu puxa um jogador de velocidade, um fresco, ele faz uma finta, ele é do jogo. Ele é. O Milionários tem uma equipe já há bastante tempo juntos. Eu falo que tem determinadas equipes, quando ela repete técnico e ela repete atletas, ela joga sem pensar, ela joga de memória. Então, os dois articuladores pelo lado, os dois atacantes centrais, ela já é uma equipe rodada há bastante tempo mesmo. Então, esse aspecto de entrosamento, com qualidade técnica individual, o Castro voltou hoje, né, também. Tem um jogador, ela traz esse da equipe. O Flamengo ainda, ainda, a gente tá bastante otimista com a reversão dessa situação no Cais, no Comitê Internacional. A gente entende que teve um excesso na punição e espero que se tenha uma correção, que seja...